Música Novinha maluca, isso é um absurdo Joga o popo alto, deixa o bonde maluco DJ é um mega som, e aumenta os graves Todo mundo louco, vai da pane na nave O baile começou, não tem hora pra acabar Hoje eu quero ver, bumbum balançar As bebidas tá na mesa, e você pode crer Esse rock, jack, danos, passou do bonde, bebê Então joga o bumbum, então joga o bumbum Então joga o bumbum, dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Então joga o bumbum, então joga o bumbum Então joga o bumbum, dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Novinha maluca, isso é um absurdo Joga o popo alto, deixa o bonde maluco DJ é um mega som, e aumenta os graves Todo mundo louco, vai da pane na nave O baile começou, não tem hora pra acabar Hoje eu quero ver, bumbum balançar As bebidas tá na mesa, e você pode crer Esse rock, jack, danos, passou do bonde, bebê Então joga o bumbum, então joga o bumbum Então joga o bumbum, dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Tchau, tchau.